Galera, oferta da semana! Hoje eu quero apresentar para vocês uma super oferta aqui do Comercial Pia Para. Quem já comprou sabe, muitos chamam a linha da aranha multifilamento importado por nós aqui do Comercial Pia Para. Ele custava R$ 25,00, agora na oferta da semana por R$ 20,00, na numeração 016, 018, 020 e 023. Então, Dainema com 100 metros por R$ 20,00 e qualidade boa. O pessoal que usou sabe, uma cor muito boa, cinza. Essa é uma grande oferta do Comercial Pia Para. Outra grande oferta é a X-Rap da Rapala. A gente trabalhava ela com um preço de R$ 79,00. Mas com a negociação direto com a Rapala, conseguimos um preço bom. E tem várias cores, ó. É a X-Rap 8. O pessoal conhece muito essa isca. Pegadeira! Outra oferta é a Cautindal. Ela está R$ 55,00, com preço ótimo, porque é Rapala. É qualidade. Oferta da semana, galera. Vamos aproveitar. Valeu, galera!